E vamos acompanhar aqui a matéria sobre a torcida francesa e também a seleção francesa para o jogo de amanhã. A França chegou à Copa do Mundo do Catar rodeada de dúvidas e destroçada por lesões. Só entre os titulares, o time perdeu os meias Paul Pogba e Angolo Kanté, além do atacante e atual melhor jogador do mundo, Karim Benzema. Apesar disso, os substitutos deram conta do recado e conseguiram levar o time até as semifinais. Agora, o objetivo é buscar a história e conquistar o bicampeonato seguido, algo que só a Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil, em 1958 e 1962, conseguiram. Para isso, contam com a estrela de Kylian Mbappé, cujos feitos parecem repetir os de Pelé, que comandou o Brasil no Bimundial. Nascido em dezembro de 1998, tinha apenas 19 anos quando fez um gol na final da Copa de 2018 e se tornou o segundo mais jovem a marcar na decisão do torneio. O mais novo é justamente Pelé, que marcou na final de 1958 aos 17 anos. Ao lado de Mbappé, a seleção francesa também tem outros craques que estavam na conquista de quatro anos atrás. Antoine Griezmann ainda comanda o setor ofensivo, Olivier Giroud ainda é ameaça de gol dentro da área adversária, Hugo Lloris é o goleiro e, no banco de reservas, o técnico ainda é Didier Deschamps. Para concretizar a história, a França vai ter que passar pelo Marrocos, que vem de uma campanha histórica que fez da seleção a primeira africana a chegar na semifinal da Copa. Os dois países têm, inclusive, laços históricos e políticos muito próximos com o passado de ocupação colonial francesa em regiões marroquinas. Vamos ver como é que vai ser esse jogo de amanhã. Portanto, França e a equipe da seleção marroquina disputando aí essa grande semifinal para saber quem vai disputar o título com a Argentina no próximo domingo. Lembrando que tem também a decisão do terceiro lugar, não é? Vou torcer para Marrocos, mas eu acho que a França ganha. É, eu também vou torcer para o Marrocos, mas dificilmente, hein, Mbappé e companhia vão deixar de avançar essa final. Dificilmente. Tem que ser um baita de um milagre, viu, meu amigo? Vamos acompanhar amanhã e trazer todas as informações aqui no JR23. Ok, bacana.